Para nós velhos que estamos aqui, a reunião é para a mocidade. Vocês terão o direito de louvar a Deus, de glorificar a Deus, terão o direito de falar linguagens estranhas, terão o direito de falar com Deus. E eu sei que quando eu era moço, a minha vida mudou numa reunião para a mocidade. Os momentos que vocês ficarem aqui, duas horas e meia, três horas, podem até ser cansativos. Mas aproveitem esses momentos, fiquem com a manhã. A igreja do amanhã não está lá fora, está aqui dentro. As mães de amanhã da igreja da graça estão aqui dentro. Os pais de amanhã estão aqui dentro. Pobre, analfabeto, culto, educado, com natureza forte, sem natureza forte. Foi Deus que te escolheu, você está aqui dentro. Então aproveite isso daqui. Nós vamos dar risada, nós vamos chorar, nós vamos glorificar a Deus. Glória a Deus! Peça para o Senhor, deixar alguma coisa, hoje, aqui dentro do teu peço. Glória a Deus! Com bastante comunhão. A reunião é para vocês, mas nós que estamos aqui. Nós somos antigos, eu já sou antigo. O microfone está dando a microfonia e o irmão vai ter que ajustar a minha voz aqui. Eu vou falar baixinho, então o irmão tem que erguer um pouquinho. E eu estou louco. Nós vamos aprender com os irmãos, com os moços e com as moças aqui. Nós vamos aprender a tratar bem vocês. A sofrer com vocês. A entrar na solidão de vocês. Glória a Deus! Vamos aprender uma coisa bonita na vida de quem prega aqui em cima, que são poucos que aprendem essas coisas. E eu não estou enxergando aqui um bando de rebelde e desobediente. Glória a Deus! Eu estou enxergando aqui a joia preciosa da coroa do Senhor. Então vocês têm um valor extraordinário que vocês não podem imaginar. Deus seja louvado! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Iniciamos esta reunião para a mocidade em nome do Senhor Jesus. Amém! Deus sela a alma no hino, na oração, na palavra. Se Ele sela até dormindo, imagina nós aqui acordados. 2, 4, 1. Na congregação cristã no Brasil, é eterno. Marca sempre desse princípio. Quem violar a lei, será responsável por ela. Nós temos visto casamentos não darem certo. Temos visto tragédia. Temos acompanhado tragédia. E temos orado pelas vítimas da tragédia. Se fossem nossos filhos, eu, eu vivo, tenho um moço que eu tenho ele como meu filho e ele passou por uma tragédia no casamento e está sofrendo por causa disso. E sofrendo muito. O casamento, ele tem que ser preparado por Deus. Ele tem que ser confirmado por Deus. Nem todos os casamentos confirmados por Deus vão até o final. Se você perguntar, o meu é confirmado por Deus, vai até o final? Toda a nossa vida se resume numa frase que está aqui na Bíblia. Sede-me fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Se alguém vacilar nisso, perde o rumo da graça, perde o casamento, perde a felicidade, perde tudo. Se alguém manter-se firme nisso, ganha tudo, suporta tudo. Atravessa a tragédia. E depois o Senhor dá uma nova vida para ele. Os moços que irão casar-se hoje aqui e as moças e aqueles que daqui a pouquinho irão se casar, vocês devem sempre, eternamente, que o casamento, que a lua de mel, ela acaba quando o casamento começa. Porque enquanto namora, é uma felicidade. Vale tudo. Lembra de tudo. É amorzinho para lá, amorzinho para cá. É bala, é vestido, é sapato novo. É telefonema toda hora. Até atrapalha a gente no serviço. Ou vice-versa. Lembra até do aniversário da sogra. Sogra, que é uma coisa terrível, mais a gente lembra. É capaz de comprar presentinho até para o cachorrinho da irmãzinha. E depois que casa, toda essa beleza se torna realidade. é aí que você vai descobrir quem é a figura. É nessa hora que você vai ver os defeitos dele. Porque enquanto a gente namora, não tem defeito. quando a gente namora, por mais defeito que tem, ah, mas eu gosto, ele é bonitinho, desse jeito que tem esse defeito. Aí depois que casa, aí fica difícil. são duas naturezas que vão se juntar numa casa e vão ficar ali. Vão descobrir problemas, cheiros. Vão descobrir se ele é educado mesmo, ou se ele não é. se ela é educado, ou não é. Se ele é grosso, ou se não é. Se ela é estúpido, se ela é estúpida. Vão descobrir tudo. Vão descobrir coisas simples. Se ele toma banho, por exemplo, todo dia. Se ela é chegada no chuveiro também. Ou não. Porque isso já derrubou muito casamento. Sabe? Porque o perfume esconde cada coisa que vocês não imaginam. Vão descobrir. Eu pediria que o irmão ergue esse som um pouquinho mais aqui, que eu realmente não tenho condição de falar. Eu vou falar baixinho. Vocês vão descobrir, por exemplo, se ele sabe administrar dinheiro. Se ele não é um gastão. Vão descobrir se ela sabe administrar dinheiro. Se ela sabe segurar dinheiro. ou se ela quer viver bonitinha sempre. Será que é sempre coisa nova. Vocês vão descobrindo tudo. Permita a Deus que essa descoberta seja seguida em nome do Senhor Jesus. que vocês possam aprender a viver em união. O segredo do casamento chama-se respeito. Se você respeitar ele, não gastar mais do que ele ganha, não desviar dinheiro para outros negócios, não fazer dívida. se você manter-se uma moça fiel, cortar uma série de amizades e de lembranças do passado e viver uma nova vida com o teu marido. Esquecer as paixões antigas. que teve gente que casou com paixão antiga e depois pecou com ela. Se você tivesse a felicidade de olhar para esse moço que você vai casar, não sei se ele está aqui ou não está, e dizer assim, eu estou casando com um homem que amanhã poderá pregar para mim no púlpito e ainda poderá gerar filhos para ser ancião na igreja. O senhor me manda dizer para você hoje que o diabo nunca entrará na tua casa. Ele nunca entrará. Se você respeitá-lo na sua dificuldade como homem, não é todo dia que o homem está preparado para ser homem, para dar para a mulher, como não é todo dia que a mulher está preparada para ser mulher, para servir ao homem. Tenha os seus dias. Se você não avançar o sinal, se você não for, eu não quero usar uma palavra pesada, mas se você não se portar como um animal, mas se portar como um servo de Deus, você vai ser feliz, fazer tudo de acordo com o sentimento dos dois, tudo na comunhão dos dois, aí dá tudo certo. Se você for feliz, em guardar segredo, não contar o que acontece no teu casamento, não vir da reunião, não vir da lua de mel, cruzar com as tuas amiguinhas, como é que foi? Conta para nós. Pula fora disso, não conta nada. Porque se você contar detalhes da vida desse homem aqui, amanhã ele vai subir no púlpito, ao invés de haver comunhão, vai haver graça. Vão lembrar dos detalhes que você contou para ele, e vai ficar ruim para ele. guarda segredo da tua vida de casado, não abra tua vida de casado para ninguém, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o amigo, nem para o ministério, mas tenha neles, no pai, na mãe, no ministério, teus amigos de conselhos. não acuse o teu marido e nem a tua mulher perante o ministério. Esse moço que nós acompanhamos a vida dele, nós lutamos por ele, vemos ele perdendo, 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 perdendo tudo, mas está firme na graça. Não, não abra, não acuse ninguém, não acuse o teu marido perante o ministério, não traga ele no ministério, nunca. a não ser por um caso excepcional, porque se Deus tem uma obra marcada na vida dele e você apresentar publicamente um problema para ele, pode ser que tenha algum de nós despreparado que vamos encerrar a carreira dele. Ora, porque isso é bíblico, está escrito aqui. Bem-aventurado aquele que o Senhor não imputa ao pecado, é nem a doze, mas bem-aventurado Davi foi um deles. Viva uma vida mediana. A nossa felicidade é ter o Senhor como nosso pastor. Se você é pobre, não tenha vergonha de ser pobre. se você mora numa casinha, não tenha vergonha da casinha. Não tenha vergonha se começando, a vida vai ser difícil. Viva uma vida simples, os juros ainda estão altos, não faça a prestação que você não pode pagar. Trabalhe, converse, não separe conta no banco, tenha conta junto. O teu dinheiro é o teu, o teu é o meu. Está escrito aqui os dois numa só carne. Então, vocês têm que viver em comunhão. Até para dar uma coleta, dê em comunhão. Porque pode ser que você tira o dinheiro e dá uma coleta e ela fala, mas não era para dar. Te esfria. Ou então ele fala, e a conta que eu tenho que pagar? Fala em comunhão. Porque o dia que vocês deram uma coleta em comunhão, os anjos servirão a vossa casa. Deus visitará o vosso lar. Tenha paciência na aprovação. A vida não é fácil, o desemprego vem. Temos 10 milhões de desempregados no Brasil, 2 milhões em São Paulo, a maioria de 17 a 24 anos são jovens que estão se enveredando para a droga. Então eu quero entrar nesse assunto depois que eu quero falar com vocês. Eu estou dando o conselho de um casamento. Viva um casamento simples. Não tenha vergonha de comer ovo. Não tenha vergonha de não ter nada no dia. Não acuse ele. Não use a palavra meu marido é vagabundo, isso me arrepia. Essa palavra é usada em presídio. Não use essa palavra. num chão um santo de vagabundo. E a mulher eu nem posso falar no feminino que é mais pesado ainda. Respeite os dois. A situação ficou difícil. Ore a Deus. Busque Deus. e um anjo vai bater na vossa porta. Nós temos sinais dessas coisas. aprenda também a viver modestamente. Se você não tem carro não dá para comprar sofra vai a pé você vai ser humilhado pode ser que um moço que você namorou uma moça que você namorou casou com alguém que está bem melhor do que você vem por cima vem até de carro novo mora numa casa melhor não faça comparação agradeça o que Deus te deu glória a Deus não faça comparação